Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexio, eu sou o francês. Bem-vindo no canal Olá Brasil! Agora estamos na Alemanha. Acabamos de fazer uma sessão fotográfica aqui, com as três gerações aqui de brasileiros, diretamente. Deixa eu ver o que deu. Estamos em um estacionamento aqui de motorhome e estamos na cidade de... nem sei onde está. Carol está em qual cidade? Ratingen. Não sei se fala assim não, provavelmente não. Ratingen, 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 a gente não sabe. Ratingen. Nem vi como que se escreve, mas parece que o centro está bonitinho, então a gente vai passear. Detalhe, hoje é o aniversário da minha esposa. 44 anos hoje. Hoje está calor, 28 graus. Acabou o ventinho fresquinho da Holanda. Não vamos reclamar porque a gente pegou tanta chuva para lá e tempo ruim. Agora só esperando a sogra chegar, que não gostou de calor, para ter calor. Essa é a lei de Murphy. E aqui a gente está muito estranhando o que é. Bom, na Holanda é todo tipo, toda grama, não tem um pelo de grama, grama. De grama. De grama, que sai do lugar, está todo tititi. Isso é lembrança que tinha da Alemanha, mas desde que a gente pisou desse lado da fronteira da Alemanha, me parece que eu estou... Não tem uma grama cortada em lugar nenhum. A estrada toda, toda a cidade está cheia de... Acho que as pessoas saíram de férias e deixaram isso só para setembro. Não, a Alemanha está com cara de largado, meio de abandonado, meio de mal cuidado, comparado com a Holanda. É. Mas é muito louco isso quando você viaja, no movimento, você tem sempre referência dos últimos lugares que você passou. É muito louco. Então, dependendo de onde a gente estivesse vindo, a gente chegar na Alemanha, a gente vai falar... Nossa, como está bem cuidado aqui. Entendeu? Então, sempre uma questão de referência. A Holanda, para mim, de todos os países, é o mais bizarro de como é tudo bonitinho no lugar. Cuidado. Mais que a Alemanha. 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 Dá para ver agora, eu não pensaria isso. Agora a gente viu. Mas também pode ter uma explicação. Tudo lá você paga, entendeu? Aí eles têm dinheiro para manter tudo. Paga até para fazer xixi no shopping caro, bonito, você paga. Olha, olha, a Savana. Savana Aleman, aqui. Cadê os jardineiros da cidade? Que saíram todos de férias até setembro. Só pode ser. Talvez a gente pode mudar de uma região para outra da Alemanha também. Também, também. A gente está na UES falha. Eu morei nessa região de 2003 para 2004. Logo antes de me mudar para o Brasil. Estava morando aqui a 100 km daqui mais para o norte. Eu tinha essa lembrança, assim, do jardim das pessoas. Tudo super cuidado, que nem na Holanda. Mas aqui, está perto, mas não está me parecendo tão bem cuidado, não. E olha, por acaso, ontem, quem viu o vídeo de ontem, a gente estava num lugar de uma siderurgia antiga, abandonada, usando de parque. E por acaso, estamos do lado de uma parecida, abandonada, que virou um parque também aqui. Olha só. Não sei se é um parque, mas dá para visitar o rio, uma coisa na entrada ali, ou de gente entrando no industrial. Acho que era a região muito industrial, perto do Rio Reno, né? Olha só. Que loucura. Abandonada essa também, né? Esse pedaço. Parece uma porta. Ah, tem gente dentro. Mas hoje não é o foco do nosso dia. A gente vai ver um centrinho bonitinho, diferente, parece. Agora entramos no centro. Bom, estamos chegando na parte mais interessante do centro. Olha só. Betzel. Betzel. Eu não gosto desse prédio. Você gosta? Eu gosto daquele que faz no Brasil. Adoro prédio. E aqui não? Ah, esse aqui é meio seco. Vamos ver, vamos ver. A gente vai experimentar para saber. Vou ter que comprar um outro lado. Olha só. Olha só. Aqui vai ter um monte de bando. Eu também. Estou de olho. Estou de olho. Estou de olho. Olha que tritura diferente, né? Olha, essas coisas são bonitas. Um brasileiro. O brasileiro está levando a gente para um restaurante lá para mostrar. Ele tem um lugar de sorveteria aqui. Aqui é muito comum sorveteria. Olha que lindeza de lugar. Nossa. De 1576. Esse prédio. Caraca. As portas antigas que deixaram aqui. Olha só. Uh. Uau. Legal. Legal mesmo, hein? Gostei. A gente está tentando ir rápido. Porque as três eles fecham entre três e cinco. Não serve mais. Então, como são duas e meia, a gente tem pouco tempo para achar o restaurante e conseguir pedir. Olha só. A arquitetura está bem legal. Olha essa de eixamel assim. Ah, eu gostei do estilo. Parede todas brancas com eixamel assim. Olha essas igrejas pontudas. Eu não sei. Eu acho que eles viram aqui na pequena rua. Não. Obrigado. Tchau. Olha, 1596 também esse prédio. E aqui? Recomendo aqui esse lugar. Olha só. E aí? Um brasileiro aqui vendendo sorvete? Não. Ah, sim. E ele que recomendo aqui? Tem que saber se dá para a gente sentar para comer, né? Fiquem bem. Parabéns para mamãe com cerveja boa da Alemanha. Porque essa cerveja... O cara está sempre boa. Olha a cerveja. Ele falou que é da Bélgica essa. É da Bélgica? Ele falou. Foi isso que eu entendi. Mas bom, a gente não entende muita coisa. É. Ele não fala nada de inglês. Ele é grego. Ele é grego. E ele fala. A gente vai comer carne mais grega que alemão aqui, mas tudo bem. A gente não conseguiu achar um restaurante alemão aqui. Alemão? Não. A gente chegou a 1h30 e fecha as três o restaurante. A gente teve que... Tem uns gregos e os italianos que ficam abertos. Os alemões já fecharam então. Vamos ter oportunidade sim. Comer um joelho de porco. E aí, chegou a comida. Uma moussaka bem alemã. Moussaka da Grécia. Olha, tomou que era boa. Vegetariana. E ela já está comendo a minha batata. Eu não sei o que eu pedi, mas ele falou que era bom. Então, vamos lá. Você quer garfo? Uau! Bom. Comemos bem alemão. Não, grego. Bem grego. E ela, por 44 anos, é cansada. Ela está acabada, essa garota. Já dormiu 11 horas ontem à noite e ainda está cansada. Eu não sei o que aconteceu comigo. Será que é o cubo que já está sentindo a ideia? Olha só! Olha só! Uuuu! Que lindo! Não? Por aqui. Assim é do outro lado. Bonito mesmo. São muito velhas. Do século XVIII. Gente! Todo de 700 e... Que louco! Eles guardaram até hoje aqui. No meio da cidade. Caraca! Quatrocentos anos. Quatrocentos anos. Quatrocentos anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, a Carol não quer comprar, não gostou também de padarias da Alemanha, que ela fala que é pão mole. Ela não quer saber de pão mole. Que charme, hein? Bom, aqui não tem turista, a gente não... somos os turistas da cidade, pelo visto. Olha, isso é da cidade, olha, estamos aqui, estamos aqui, exatamente aqui, tem essa igreja na frente. Então é bem aqui. Parece um balão, açaí. Olha só. Quem vai voar? Quem vai voar? Ai, eu acho que vai fazer assim, olha, uma foto legal. Olha, estou salvando a cidade do dragão, hein, seu cavaleiro aí. Oh, você vai voar, você vai voar. Bom, pronto. Parabéns pra vós. E a gente parou no lugar do brasileiro aqui, mas a gente pediu dois pequenos. E ser pequeno. Olha a cara do pequeno. E talvez a gente tivesse pedido um grande pra nós três. Um grande pra nós três, é. Talvez fosse melhor. Happy birthday to you. Você está fazendo a Marilyn? A gente está fazendo o aniversário aqui. Show. Botou uma música baixinho, porque os vizinhos estão dormindo, já são 10. Então a gente está comemorando com queijo e vinho. Vejo queijo ruim. Não, queijo não. Vinho ruim. Ah, vinho ruim e queijo bom, isso. Mas é isso aí. Foi isso pra Alemanha de hoje, com a nossa super festa. Talvez a gente encontre uma festa mais pra frente, quem sabe. Mas se inscreve no canal, amanhã tem mais Alemanha aqui no canal. Tem mais Sogra Glória também. Tchau, tchau Brasil. Até amanhã. Até amanhã. Não vejo o óculos, você me achou o que aconteceu? Ah, não, não mostrei. Olha. Agora. Tchau Brasil, até amanhã então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.